O incêndio foi na madrugada desta quinta-feira no interior de Mariópolis, na comunidade de Nossa Senhora das Candeias. O corpo de bombeiros foi acionado, mas infelizmente pela distância, quando chegou no local, já não havia mais o que fazer. É uma residência mista, de alvenaria com madeira, foi feito o atendimento. Chegando lá, já estava bem avançada a situação do incêndio e a nossa equipe atuou ali, mas já quase que no rescaldo da ocorrência. As causas do incêndio não foram levantadas em hipóteses pela equipe? Não fizemos esse levantamento das causas, até o corpo de bombeiros não entra muito nesse mérito. Geralmente, quando é necessário uma perícia de incêndio, cabe a polícia científica e não tinha nada ali muito flagrante nessa questão aí de causas. Hoje, aqui na residência, que foi completamente destruída pelo incêndio, familiares e amigos retiram os poucos eletrodomésticos que sobraram uma geladeira em um dos cômodos que não foi completamente destruído pelo incêndio. Mas a casa foi praticamente toda ela danificada, não sobrou absolutamente nada na maioria dos cômodos. Mas hoje a família celebra porque a dona Maria, que dormia no momento em que o incêndio aconteceu, milagrosamente acordou, conseguiu sair da casa, pedir socorro a um filho que acionou o corpo de bombeiros. Guilherme conta o drama vivido pela família, mas agora jamais aliviado pelo fato de sua mãe ter escapado ilesa do incêndio. Eu estava no meu apartamento em Pato Branco, que eu precisava ficar lá essa noite para amanhã, hoje, no caso, resolver uns problemas e voltaria hoje cedo. E fui acordado às três horas da manhã com ligação da minha tia, que mora aqui do lado, que tinha pegado fogo na casa. No início, a gente achou que era só um incêndio de pequenas proporções, mas segundo os bombeiros, em 15 minutos, destruiu tudo. Então, já liguei para o corpo de bombeiros, a minha irmã também já veio descendo, eu esperei o caminhão do corpo de bombeiros chegar aqui. E quando chegou aqui, só conseguimos salvar os móveis da cozinha, porque o incêndio tinha destruído tudo já. Quer dizer, tristes, né? Porque dentro da casa tem a história da família, são 40 anos aqui nesta casa, vocês cresceram nela. Mas felizes que sua mãe está aí, firme e forte, agora é vida para frente, né? Isso, a maior obrigação é nossa, que ela ficou bem, conseguiu acordar ainda dessa fumaça tóxica e sair. E valor material a gente reconstrói, vai ficar o sentimento de saudade da moradia aí, que não tem dinheiro que pague no mundo isso daí, para a gente, né? Mas fazer o quê? Deus é maior e vai abençoar a gente agora.